Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal que fala com vocês, aqui é o Razi. Então vamos lá para um novo EP da nossa série de Ark The Island Vanilla, Raizão. E é isso aí pessoal, vamos lá para mais uma aventura. Pessoal, eu queria mandar uma dica para vocês aí. O número de inscritos tem baixado, subido, baixado, subido. Então às vezes é algum bug do YouTube que desinscreve. Eu já vi outros criadores de conteúdo aí, outros YouTubers reclamando disso. Então dá uma olhada se você continua inscrito, se você estiver assistindo nossos vídeos. E se você por acaso era inscrito e por acaso o YouTube te desinscreveu de alguma forma, aí se inscreve de novo. Se você se desinscreveu porque está cansado aí da nossa gameplay, não tem problema não, tá? É só uma ressalva mesmo que isso tenha acontecido aí, tá bom? Beleza pessoal? Então é isso aí. Dito isso, vamos lá para a nossa nova aventura, tá bom? Hoje eu quero, nessa manhã chuvosa, acho que são 8, 8 e meia da manhã aqui no The Island. Eu quero domar um bicho que vai me ajudar um pouquinho, tá? Principalmente porque ele tem uma habilidade muito legal aí que eu vou mostrar para vocês. Às vezes eu tiro algum bicho da Cryopod e eu já quero usar o bicho. Tem o Upo Vida e tal, e aí tem que ficar esperando ele comer para poder recuperar a vida dele. E esse bicho vai ajudar a gente nesse sentido, tá? É um bicho só, é um level 100 e mais já está valendo aí para a gente poder domar. É o Diodon. Diodon é o porco. Lembram do porco que tem bastante ali na neve, né? Então vamos lá na neve, vamos ver se a gente acha um Diodon para a gente domar. Eu vou usar a Trap padrão que a gente usa, né? Para criaturas que correm atrás da gente, assim, tipo Carnotauro, entre outros, né? Megatério, etc e tal, Tilacoleo. É a mesma Trap de sempre, tá? Então eu estou com ela na nocaquinha. A gente vai lá dar uma olhada lá na neve, principalmente onde tem o bicho, para a gente domar um para trazer aqui para a base e mostrar para vocês como ele funciona, tá bom? Eu tenho feito vídeos mais curtos, tá, pessoal? Algumas pessoas têm pontuado para mim diminuir o tempo dos vídeos, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo da Titano Boa, que eu acho que foi o último que saiu. Ele é bem curto, né? Então talvez agregue, se vocês quiserem que eu volte no esquema anterior de trazer vocês comigo para procurar o bicho durante um tempinho, a gente ficar conversando, não tem problema, eu volto, tá? Mas eu estou tentando enxugar um pouquinho mais o tempo dos vídeos, porque alguns inscritos deram essa dica aí, tá bom? Então beleza, pessoal, vamos lá, então. Depois eu mostro como é que está a base para vocês aqui. Então vamos em busca do nosso porcalhão. Vamos lá, pessoal. Fala, pessoal. Beleza, voltamos aqui em busca do nosso Deldon. Estou aqui com o Carnotauro, que é o nosso bicho de proteção que eu trouxe, tá? Estou procurando ainda o Deldon, tá, pessoal? Tem um lobo aqui que ele não enche o saco. A gente mata ele. Por que eu chamei vocês aqui de volta e eu ainda não achei o Deldon, né? Lembra que eu estava procurando uma Iltifêmia? Porque a gente tem um macho, um Iltifêmia. Eu achei uma aqui, ó. Ela está dentro d'água ali. Ela é 145, pessoal. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui no nosso carno. Então eu deitei ela. Ela bugou ali no gelo, né? Mas ela não está morrendo. Apesar de ela estar submersa, né? Ela não está morrendo. Normalmente o bicho, quando ele é atamado e fica submerso, ele morre por causa de falta de oxigênio. Mas ela não está. Então, olha lá. É uma Iltiranus. É uma fêmea. Deixa eu colocar aqui para vocês certinho. Deixa eu acertar aqui a posição. Meu Deus, que dificuldade, né? Olha lá. É uma Iltifêmia 145. Também em efecto está 96.5. Uma piranha miserável bateu nela. Mas está mais 69 níveis. Ela vai upar. Então a gente agora tem uma fêmea. Level extremamente alto. Apesar dessa quedinha. Ela deve ter perdido uns 2 pontos. Deve ser 70, né? 72, eu acho. Se eu não me engano, é 72. Então ela perdeu ali 3 pontinhos, né? Mas não tem problema. Então eu estou esperando aqui um pouquinho. Para colocar a Prime. Que eu peguei de margentáveis. Então a gente vai ter uma Ilti agora. Fêmea. Para cruzar com o nosso macho. E a gente vai poder fazer os bosses com um filhote empreitado. Beleza? Dito isso, pessoal. Eu vou só deixar ela levantar. Vou pegar. Vou botar na pokebola. E a gente continua a nossa saga atrás do Undaiodon. Beleza, pessoal? Voltamos já já. Valeu. Falou. Fala, pessoal. Beleza. Voltamos aqui. E eu achei um Undaiodon ali na frente. 140, tá? Eu já usei aqui. Já tirei o carro. Limpei aqui uns bichinhos que estavam aqui. Tem mais lobos e outros Undaiodons com ele. A gente vai ter que... Fazer uma manobra aqui para tentar separar o bichinho. Enfim. Para poder fazer o Tami, tá? Mas tudo bem. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Tem carneiro correndo aqui para lá e para cá. Ele me assustou enquanto estava pegando a trepe na macaquinha. Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Nem que a gente coloque todos dentro da trepe. E depois vá matando um por um. Até ficar com o que a gente quer, tá? Vamos tentar fazer da melhor forma. Então, eu vou montar a trepe. Trepezinha padrão. Eu vou fazer ela 3x2. Aqui, se vier mais bicho, pelo menos cabem todos. E aí, a gente vai ceifando a vida deles aí. Para chegar no que efetivamente a gente quer que eu... Eu dou um 140. Eu não lembro se é um macho ou uma fêmea. A fêmea não importa. Eu só quero um. Tá? Vou pegar um level alto por opção mesmo, tá, pessoal? Porque tem bastante. Dar o dom aqui no gelo, né? O nosso e o tiranos eu já levei para a base, tá? Até porque eu fui atacado enquanto estava na doma. E a minha macaquinha morreu. Então, eu peguei mais alguns macaquinhos, né? Para a gente ter de mochila aqui. Porque é importante. Faz bastante diferença. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar o dar o dom para cá. Eu vou deixar esse bicho aqui no passivo. Tá? Para que ele não vá atrás dos porcos. Se eles me baterem, por acaso. Vou puxar aqui a nossa... Nossa TAP. Para que ela... Oxe! Eu peguei cru. Para que ela ajude a gente a puxar os bichos para cá. Tá? Vamos tirar um monte de coisa aqui. Vim, vamos se estranqueiro. Ele está para cá. Eu vi ele para cá. Estava junto com esses lobos aqui, ó. Ah, vamos ver se esse aqui... Tomara que seja. 140. Ele está separado. Ótimo. Vem, filho. Vem. Só vem. Ótimo, ótimo. Está já separadinho. Aqui eu não sei se ele está com... Com um bando, né? Mais junto com ele. Mas o fato dele estar separado já é ótimo. Espero que ele não arde nesse carneiro aqui. Ah, ele veio para cá, ó. Vamos ver se ele volta para cá, para trás da gente. A gente colocar ele aqui na trepe, ó. Ele é meio lentão, então. É de boa, tá, pessoal? Aí já pegamos o bicho. Já está aqui dentro da trepe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar o carne mais para perto da gente. Se algum parente dele vier aqui e quiser matar a gente, né? Ele não é um bicho tão rápido, né? Então... Foi de boa pegar ele. Ele tinha mais bichos com ele. Estava perto dos lobos. Ele tinha mais dois delgãos. Eles devem ter se separado, para a gente foi ótimo. Vamos começar o tamanho aqui, então. Tá? É um macho ou uma fêmea? Sei lá. Vamos ver. Ah, é um macho. É, ele bate forte. E ele se rila, né? Também. É bom que ele se rila, porque não fica ralado, né? Conforme a gente vai dando flechada nele. Ele é um bicho que, teoricamente, cai rápido, tá, pessoal? Ele não tem um torpor muito alto, não. Então, a gente vai derrubar ele com uma certa facilidade. Que eu me lembre, tá? De tomar outros bichos. Dildons também. Outros porcos. Outros porcos, né? Não outros porcos. Vamos lá. Continuar nosso turninho aqui. Deitar ele juntos. Vamos lá. E até que ele é uma cor bonita, né? Um verde. Só um verde que é meio musgo, né? Mas. Eu peguei um melênio, né? Legal. Aí vocês me deem um feedback, tá, pessoal? Se esses vídeos mais curtos pra vocês é interessante, tá? Ou se vocês preferem procurar os bichos comigo, que nem a gente fazia antes. Deixa eu bater no papo. Aquela história toda, né? Ele já tá correndo atrás de mim. Continuar ele é um level alto, né? Então ele tem uma certa resistência aí pra poder tomar. Isso é legal. Pegamos um potão. Level 140. Lenta. Bacana. Caiu. Ixi, será que eu dei esse tiro de misericórdia a hora que ele já tava caindo e perdeu a efetividade? Vamos ver. Não. Efetividade 100%. Ótimo. Então tá aí o bichão. O que que ele vai comer? Tá pessoal, ele vai comer Prime. Tá? Eu vou pegar Prime aqui. Tem alguns bichos aqui do lado. E aí é... E aí é isso aí. Tá? Eu vou botar Prime nele. Vou pegar de algum bicho aqui próximo. Coloco nele. Tem bastante ajuntáveis. E aí a gente volta pra base pra mostrar pra vocês como é que funciona. Beleza? Muito bom, pessoal. Temos o nosso bichão. Então é isso aí. Até já, pessoal. Fala, pessoal. Beleza? Voltamos. Já estamos aqui na base, né? Tá amanhecendo, né? Ficou de noite lá, como vocês puderam reparar. E agora já tá amanhecendo aqui. Eu já tô com o Daiodon aqui no inventário. E já fiz a cela dele pra gente testar. Vamos lá, então. Bom, pessoal. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês aqui, né? Eu peguei essa fêmea aqui no level 110 aqui na frente. Coloquei o nome de Gitarra 2, tá? Então eu peguei porque é a nossa fêmea que tem essa cor aqui, né? Que esse é o filhinho dela, né? Ela era level 35. Ela ainda é. Ela tá guardada até ela level 35. Então eu peguei essa level 110, né? Que tava aqui. Pra gerar um filhote melhor. Tanto é que, ó. Esse já é o filhote. Ele tá no nível 234. É o nosso macho com essa fêmea aqui, né? E pra vocês terem uma ideia de status, esse aqui tem 8 mil de vida e 450 de dano. Esse aqui, ó. Como ele é prole dessa fêmea aqui com o nosso macho, esse aqui já tem 10k de vida e tá com 612 de dano. Ele tem quase 200 a mais de dano do que aquele ali, que é daquela fêmea 35. Infelizmente a cor se perdeu, né? Nesse cruzamento. Mas esse também é vermelho, é bonito e é um pouco mais forte pra ajudar a gente nas caves. Então a gente vai com esse aqui nas caves. E deixa o tilico aqui de reserva e vamos com o tilico 2. Beleza? Dito isso, vamos testar o nosso dial do ombro. Então tá aqui o nosso porcão, tá? Vocês podem reparar ali, cura passiva desativada. Eu vou mostrar pra vocês porquê. Vamos colocar a cela no bicho. E aqui está. Você monta no Diodon também, tá? Tem algumas pessoas usam ele pra fazer boss também como suporte, tá? Por quê? Qual é a habilidade dele? O Diodon, ele cura os outros dinos que estão no range de ação dele, tá? Então se você apertar montado o botão direito, vocês podem ver a cura. Tá vendo? Ele tá curando os dinos. Mas aqui não tem nenhum bicho aqui ralado, né? Senão estaria subindo umas cruzinhas assim, tipo de cura, sabe? Então ele cura os bichos, tá bom? Se você apertar novamente o botão direito, ele para. E se você deixar ele sozinho, né? E ativar a cura passiva, ele vai ficar curando, ó. Sem você estar montado, tá vendo? E o que ele consome enquanto ele tá curando? Ele consome comida, tá? Ele vai zerar a comida dele, tá bom? Então você tem que ter muita comida, mas muita mesmo, porque ele come demais, tá bom? Ele parou de curar, porque não tem mais nenhum bicho aqui que precise de cura. Eu acho que ele curou por causa do Carnotauro ali que tava ajudando a gente, né? Ele acho que tava com algum... um pouquinho de vida a menos e ele curou. Mas ele cura bastante os dinos, tá? Bastante usado pra levelar os dinos entre boss, alguma coisa assim. Quando você leva os dinos, faz um boss e depois vai fazer outro boss. Aí você tem que curar os dinos pra poder fazer o outro, tá? Então é isso. Só que ele come demais. É absurdo, tá? Então tem que encher sempre o inventário dele. Ele zera os coxos. Deve ter comido tudo aqui, ó. Tinha três stacks aqui, só. Então é isso, pessoal. Então é isso. Tá aqui o nosso bichão. Tá aqui o nosso Dial Dome. Essa é a habilidade dele. Então é legal pra gente. Por quê? Porque de repente a gente tira um bicho da Cryopod e já quer usar, né? E a gente upa a vida. Então a gente não consegue usar. Por causa disso. Porque não tá com vida o suficiente pra gente usar o bicho, né? Então eu quis pegar ele. Até pra curar algum bicho que tiver ralado. Enfim. Pra ajudar a gente, tá bom? Tá aí o Dial Dome pra quem não conhecia. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. E compartilha com seus amigos se puder. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu. Falou.